Eu vou ficar encobrindo coisa que eu ouvi. Você já terminou de falar, então você falou que não é pra gente conversar mais. Então tchau. Tchau pra onde, colega? Você vai querer tomar seu banho? Eu tenho nem o baú, eu posso pegar minha doaia? Então pronto, você não tá na sua ignorância. Posso? Então tá. Você é ignorante.